A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 43 processos na sessão remota de quarta-feira, 22 de março. Foram aprovados palacetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos, todos referentes à pauta número 30, barra 23. A sessão foi conduzida pelo conselheiro Valserlo Brás. Participaram ainda os conselheiros Fabrício Moten e Beto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Júnior Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Mais informações no programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube.